Olá, olá, tudo bem? Daniel Darizo aqui. Bom, hoje eu vou ensinar nessa videoaula como é que a gente toca a música... Tá ali, ó. Eu Encontrei, tá? A versão que eu coloquei tá assim, é Eu Encontrei, PHN Dunga, beleza? Coloquei aqui, tranquilo. E vou fazer o seguinte, vou tocar a música do início ao fim pra você ver qual que é a versão que eu pretendo ensinar pra você aqui, ok? Tentei ver mais detalhes sobre a música, mas o que eu encontrei mesmo foi mais um material que foi fornecido aqui pelo meu amigo André, que fez o pedido dessa videoaula aqui pra você, beleza? Então vamos lá, vou começar tocando a música do início ao fim, pra você ver a versão e depois eu vou explicar passo a passo. É uma música indicada pra um nível médio e, então, ou seja, se você estiver começando do zero, talvez você não consiga tocar. Mas se você souber alguma coisinha no violão, talvez seja possível. Vem comigo, bora pra cima. Vou tocar junto com a backing track aqui. Não olho mais pra trás Mas eu já dei meu sim Eu não me arrependo, não De entregar meu coração Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De enganar meu coração Mais um dia Jesus me chamou E eu não pude dizer não Sua voz me encheu meu coração de amor Nunca me senti tão bem Nunca me senti tão bem aceitou Do jeito que eu sou Vida nova ele deu Eu já não posso mais viver sem teu amor Longe do meu Senhor Eu encontrei um amor Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar do seu grande amor Eu encontrei um amor Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar do seu grande amor Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu coração Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado de enganar meu coração Mas um dia Jesus me chamou E eu não pude dizer não Sua voz encheu meu coração de amor Eu nunca me senti tão bem aceitou Do jeito que eu sou Vida nova ele me deu Já não posso mais viver sem teu amor Longe do meu Senhor Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar Do seu grande amor Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar Do seu grande amor Então é isso né Tocado junto com a backing track Para você ver a versão aí Ok? Quais os acordes utilizados nessa música? Bom, a gente tem aqui o sol sustenido menor Temos o Lá maior Que pode ser tanto aqui um Lá de pestana Quanto um Lá aqui Ok? Temos aqui um Mi maior Que pode ser tanto esse Mi aqui Quanto esse Mi aqui de pestana A gente também tem um Mi maior A gente tem um Ré maior Que vai aparecer lá na frente Si maior A gente tem um Mi bemol com nona A gente tem um Lá sustenido menor Com a quinta diminuta Ou Si bemol menor com a quinta diminuta Que também aparece na música Dó sustenido menor Tem uma passagem lá no meio Na parte do solo Que tem um Dó maior E tem também um Mi bemol maior Que tem aí na música Ok? Basicamente é isso Bom, a questão do ritmo dessa música Ela tem uma base de ritmo Ou seja, um ritmo que seria um ritmo fixo E as partes tocadas Porque ela tem muita quebra de ritmo Quando a gente começa A gente faz Ou quando a música começa Não olho mais pra trás Aí já tem Eu já dei meu Si Mas qual que é a origem do ritmo? A origem do ritmo é aqui A gente pode fazer um Lá Fazer isso aqui Um, e dois, e três, e Esse é um compasso Um, e dois, e três, e Um, e dois, e três, e Por quê? Porque a gente sabe que a origem é aqui Porque se a gente simplificasse a música Quer ficar, né? Não olho mais pra trás Eu já dei meu Si Eu já dei meu Si Aqui, ó E dois, e três, e um 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 Ou seja, dá pra tocar toda a música A primeira parte, a música inteira Dá pra simplificar ela assim, ó Não olho mais pra trás Eu já dei meu Si Eu já dei meu Si Eu já dei meu Si Não arrependo, não De entregar meu coração Então a base do ritmo é essa Esse ritmo, que é esse Um, e dois, e três, e um E dois, e três, e Pra você que precisa tocar Que tem dificuldade com ritmo Que tem essa coisa Eu vou deixar aqui nos cards Ou então na descrição do vídeo Se você estiver vendo pelo Youtube, né? Eu vou deixar aí um link Pra você clicar e ver Uma videoaula relativa a esse ritmo Porque já tem uma videoaula já Que eu já falei sobre esse ritmo Então não precisa de eu explicar ele aqui agora Aqui na música Vamos pegar então Parte por parte Pra gente poder tocar junto E entender com a quebra de ritmo Do jeito que a música realmente é Tá bom? Lembrando que você sempre pode Você pode baixar aí a cifra da música Aí pela descrição que eu deixo no Youtube, né? Ou se você estiver vendo pela página também Do nosso site Eu deixo pra você, beleza? Nosso site é o violonfacil.com Tem bastante dica pra você Bom, então Introdução da música Vai ficar aqui, ó O sol sustenido menor Já liga no lá Então vai ficar E depois sol sustenido menor Que já liga no mi Duas vezes Um, dois, três Tudo pra baixo Que é a continuação Não tem segredo É só seguir a cifra Quando eu faço aqui Esse sol sustenido E esse lá Eu prefiro fazer aqui, ó Sol sustenido menor E o lá de pestana Porque fica um perto do outro Qual que é a sacada aqui? Faço o sustenido menor aqui Arredo uma casa pra frente E só coloco o dedo aqui Formando o lá Mais fácil, né? E já volto No sol sustenido menor E o mi Ou seja Eu já deixo tudo aqui Agora Quer facilitar ainda mais? Sustenido menor Quando você for ligar no mi Você deixa montado Esses dois dedos Dedo três Dedo quatro Deixa eles aí E quando você voltar Você já volta Pronto com ele aqui Você só acrescenta O dedo dois aqui Pra fazer o mi Aí fica fácil também Ok? Simples assim Essa próxima parte É como se fosse a parte um Da música, né? Que é Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu coração Dei por mil carinhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De entregar meu coração Aqui eu faço um mi Aqui, ó Coração E depois um mi aqui Faz um mi aqui E depois um mi aqui E vai ficar legal Aqui é o que o baixo faz Ele toca um mi oitavo Oitavado E depois ele toca um mi grave aqui Bom, qual que é a sacada aqui Pra fazer essa parte? Você pega aqui um lá de pestana E faz pra baixo Pra cima e pra baixo E depois pra baixo Com o sol sustenido menor E pra baixo no lá Ó Não olho mais pra trás Tipo Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu Aqui no mi já é tudo pra baixo Coração Você vai fazer isso duas vezes, né? Pã, pã, pã Pã, pã, pã Depois repete Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De entregar meu coração Beleza? Eu fiquei cansado Eu fiquei cansado De enganar meu coração Beleza? Às vezes eu canto a letra um pouquinho errada aqui Porque eu peguei essa música recentemente Mas, né? Tô tentando dar o meu melhor aqui pra você Mais uma vez, então, a primeira parte Pra ficar bem claro Porque isso só vai se repetir Se você fizer a primeira parte, beleza As outras vão ficar legal Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu coração Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De enganar meu coração E assim a gente consegue terminar essa primeira parte numa boa É só repetir muitas vezes Lembrando que é uma videoaula de nível intermediário Tá? Ah, Daniel, mas eu tô aprendendo a tocar violão agora Tô começando agora Então vem pro começo Vai lá pro começo A gente tem um grupo no WhatsApp Vou deixar o link na descrição também Pode entrar no grupo no WhatsApp Que tem dica pra iniciante lá também Mas vamos continuar aqui a nossa videoaula, tá? Essa segunda parte da música É uma parte mais travada pra baixo, né? Mais um dia Jesus me chamou Aí tem um beck vocal É... E eu não pude dizer não Sua voz encheu meu coração de amor Eu nunca me senti tão bem Eu nunca me senti tão bem Aceitou Do jeito que eu sou Vida nova ele me deu Eu já não posso mais viver sem teu amor Longe do meu senhor Então você vê aqui que no final Quando faz o... Teu amor Longe do meu senhor Já muda um pouco o ritmo, né? Que é... A gente tenta manter aqui o ritmo no final Mas você ouvindo aí você vai sacar Faz só a marcação, né? Do começo de novo, ó Mas um dia Jesus me chamou E eu não pude dizer não Sua voz encheu meu coração de amor Eu nunca me senti tão bem Aceitou Do jeito que eu sou Vida nova ele me deu Já não posso mais viver sem teu amor Longe do meu senhor O que que seria esse lá e o si, ó? Teu amor O teu amor, que é o lá É um pra baixo, um pra baixo e um pra cima Teu amor Aí o si, né? Teu amor Um, dois, três No si Entendeu? Que é a base do ritmo Teu amor E continua, né? Longe do meu senhor Ok? E aí a gente vai entrar no refrão Vou fazer essa segunda parte de novo Porque ela é muito quebrada Então não tem um padrão Não dá nem pra fazer o ritmo completo É tudo só marcado, ó Mais um dia Jesus me chamou E eu não pude dizer não Sua voz encheu meu coração de amor Eu nunca me senti tão bem Aceitou Do jeito que eu sou Vida nova ele me deu Eu já não posso mais viver Sem teu amor Longe do meu senhor Sem falar que é super alto pra minha voz aqui, né? Mas eu tô deixando no tom original Pra te ajudar aí, ok? Então assim a gente termina Essa segunda parte Lembrando só desse final Que é o teu amor Longe do meu senhor Ok? Só você ouvir aí que vai dar certinho Lembrando que essa aula é pra um nível intermediário, né? Bora pra parte do refrão A parte do refrão tem que fazer bem devagarinho Pra você dar uma sacada Porque tem muito toque pra cima Porque fica assim, ó Eu encontrei um amor Amor Quando você toca amor Em vez de você dar o toque um pra baixo Você toca pra cima Amor Entendeu? Ó Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Pra cima, tá vendo? Nada nesse mundo pode me separar do seu Aqui é pra baixo Seu grande amor Esse si bemol menor Com a quinta diminuta E o lá Dá pra fazer o ritmo base da música Que é o seu Um, e dois, e três, e... E faz a mesma coisa no lar Amor Um, e dois, e três, e... Que é o final Só isso que dá pra fazer no ritmo padrão da música O restante você tem que prestar bem atenção aqui, ó Três, e três, e três, e... Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar do seu Grande amor De novo Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar do seu Grande amor Que é o final que é fácil Um, e dois, e três, e... Um, e dois, e três, e... Legal! Então você tem que estar bem habituado ao ritmo Pra fazer isso aí, ok? Logo depois do refrão Que a gente viu aí, né? Que é o... Grande amor Já vai emendar na introdução, né? Que a gente já viu como é que faz, tá? Aí vai vir a segunda parte da música Na segunda parte da música inteira, né? A segunda parte, não o segundo trecho ali Na segunda parte, quando ele canta de novo Não olho mais pra trás Aí você pode fazer o ritmo da música Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo, não De entregar meu coração Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De enganar meu coração Nessa parte, que é a segunda parte Se você estiver tocando com acompanhamento Com outras pessoas Igual eu toquei com a backtrack aqui Você pode dedilhar, né? Você pode dedilhar livremente aí, tipo Não olho mais pra trás Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo, não De entregar meu coração Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De entregar meu coração Esse dedilhado que eu fiz agora É um dedilhado solto Não tem lugar certo que eu estou tocando Mas se você quiser fazer Você pode fazer tipo Você pode fazer isso Ou seja Polegar, se você tiver curiosidade Polegar, indicador e médio Tipo isso Polegar, indicador Médio, anelar Depois médio, indicador e médio Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo, não De entregar meu coração Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado Te enganar meu coração Esse é um padrão É polegar, indicador médio, anelar Médio, indicador, médio Um padrão que você pode fazer nessa parte Como eu estou tocando com a palheta aqui A gente pode fazer isso do mesmo jeito Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo, não De entregar meu coração Andei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De enganar meu coração Aí pra você dedilhar Abre aspas, né? Dedilhar com a palheta Fazer esse arranjinho com a palheta Aí é treino É só você pegar a palheta lá Faz o lá, toca o baixo Fica de olho no baixo Mi Lá E Mi Fica variando Lá, Mi, Lá, Mi Depois Lá, Dó sustenido Pra você não perder a parte dos baixos aí Fazer esses arranjos dedilhados com a palheta Exige mais treino Mas eu estou só te dando uma dica Aqui Que você pode fazer isso na música Ou fazer solto Tendo o acompanhamento aí É só tocar o baixo na hora certa E o dedilhado solto Que vai ficar legal Quando você tem outras pessoas Tocando com você Tipo isso, tá? Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu coração E o que você pode fazer também Que é uma sacada legal Se você estiver tocando com outras pessoas Toca o Lá Muda o Lá De lugar Se eu sei fazer o Lá aqui Sei fazer ele aqui Sei fazer o Dó sustenido menor aqui Né? Também tem um Dó sustenido menor logo aqui Você pode fazer esses dedilhados Que vai ficar bonito Tipo Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu coração Dei por mil caminhos Mas não me encontrei Isso eu fui cansado De entregar meu coração Tá vendo? Eu mantive os acordes Só fui fazendo ele em outros lugares É uma sacadinha de arranjinho Que fica massa também Beleza? Depois a outra parte da música É a mesma que a gente já viu anterior Que é o Jesus me chamou A gente já viu essa parte Não precisa da gente repetir aqui Beleza? Aí depois de todas essas partes Vai vir essa parte Que tem um solo Que é o Mi Aí é aquele ritmo mesmo Um e dois e três E um e dois E três e um e dois Aí tem um solo Aí dó É Aí vai ter um dó sustenido menor E o Mi bemol com nó E já vai pro refrão Eu encontrei um amor verdadeiro E assim por diante A gente termina o refrão Repete de novo E volta na introdução E a música acaba Eu vou fazer o seguinte Vamos tocar ela aqui no violão Tá? Do início ao fim Só violão Sem a backing track Porque aí eu vou tocar ela mais lenta E aí se de repente você quiser tocar junto Pra ir treinando Você vai repetir nessa videoaula Muitas vezes E você vai conseguir tocar junto Tá bom? Vamos lá então Vai ficar assim ó Um, dois, três Não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu coração Dei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De enganar meu coração Mas um dia Jesus me chamou E eu não pude dizer não Sua voz encheu meu coração de amor Eu nunca me senti tão bem Eu nunca me senti tão bem aceitou Do jeito que eu sou Vida nova ele me deu Eu já não posso mais viver Sem teu amor Longe do meu Senhor Eu encontrei um amor Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar Do seu grande amor Eu não olho mais pra trás Eu já dei meu sim Eu já dei meu sim Eu não me arrependo não De entregar meu coração Mandei por mil caminhos Mas não me encontrei Eu fiquei cansado De enganar meu coração Mas um dia Jesus me chamou E eu não pude dizer não Sua voz encheu meu coração de amor Eu nunca me senti tão bem Aceitou o jeito que eu sou Vida nova ele me deu Eu já não posso mais viver Sem teu amor Longe do meu Senhor Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar Do seu grande amor Eu encontrei um amor verdadeiro Eu encontrei um amigo fiel Nada nesse mundo pode me separar Do seu grande amor Eu espero que você tenha gostado O bom da videoaula é que você pode repetir Várias e várias vezes Eu estou aqui agora atendendo um pedido Do André Deixei aí pra você Toquei aqui e fiz aí pra você A backing track E a música cifrada Pra você treinar também Vou deixar tanto na descrição aqui do Youtube Quanto nos cards Vou tentar deixar nos cards Pra você E aí você vai dar uma treinada aí também Aqui no final do vídeo também Vou tentar deixar pra você mais dicas Lembrando que a gente tem Um curso de violão online completo Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser aprender mais O grupo de WhatsApp que eu falei O grupo do Telegram Enfim Vai estar tudo aí pra você Descrito no vídeo Baixa a cifra na descrição do vídeo E venha aprender com a gente Tá bom? Daniel D'Arezzo aqui Bora pra cima Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto